Eu agora vou gravar uma música, um choque, um choque muito bom, muito bonito. Chama-se Começo de Verão, é do meu amigo Alívio do Rebaco, né? Uma música que faz sucesso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, até no exterior. Amor do meu querido amigo, um dos maiores focadores do Rebaco do Brasil, um concertador, até fazer o que estiver com ele, o meu querido amigo Alívio do Rebaco, fez o serviço desse meu outro bar aqui, fez e está aprovado, tá bom? Eu agora vou cantar, vou tocar a música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão, que começa mais ou menos assim. A música dele, no mesmo verão. 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 Chegada de verão, vou gravar com a sanfona, né, esse shot bonito, que faz sucesso no Brasil inteiro, até no exterior. Essa música, os professores de música, de acordeon, né, de oito baixos, dão aula com ela, entendeu, no Brasil inteiro, como se fosse a asa branca. Tem ela como modelo para ensinar os seus tocadores de acordeon e oito baixos. Vou tocar na sanfona, fica mais ou menos assim. Tchau, tchau. Música 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 Música